Olá, muito bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a programação da TV em tempo SBT. Estamos começando mais um agora e já estamos começando com tudo para cima. Aumenta esse som, Ricardo. Um ótimo dia para o Rafael. Um grande beijo para Rafael, que é amigo de MEI. Diz que estava com medo que eu mandasse um beijo. Um beijo, Rafael, com toda a decência, com toda a educação. Um grande beijo para você. Muito obrigada, Cristiano Loureiro. Um beijo para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade. Quero deixar aqui um super recado. Você que está com o WhatsApp ligado aí, está com o celular na mão, se prepare porque vai ter sorteio agora, agora. Sorteio agora. 10 horas e 56 minutos. Antes de fazer o sorteio, deixa eu mandar um beijo também para a Saluxiano e Dona Tereza. Um grande beijo. Seu Saluxiano e a Dona Tereza, que são proprietários do bolo da vovó Tereza. Já expliquei a boneca aqui. Expliquei semana passada a boneca aqui. A boneca está aqui porque ela está aqui agora participando do nosso cenário. É a gentileusa, que representa toda a educação dessa redação. Está aqui. Você que está aí do outro lado, liga para o nosso agora premiado 3307-3950 para levar um super bolo da vovó Tereza. Hoje o bolo é de que, hein, Carlinhos? Bolo pudim, é? Bolo prestígio. Parte de baixo é de chocolate e a parte de cima é de coco. Atenção. Grande beijo para todo mundo do bolo da vovó Tereza. Diretor Ivan Nascimento, o que eu sorteio agora? Centerplex ou Cinemark? Centerplex? Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado. Pega o telefone que eu vou fazer o sorteio agora do Centerplex. Atenção, nós temos dois pares. Dois pares do Centerplex e dois pares do Cinemark. Sorteio agora. Tá? Sem problema. Vai fazer a foto agora. Daqui a pouco a gente mostra o resultado da promoção. Atenção. Está ligado. Sorteio, promoção, cinema. Tá? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para os destaques do nosso agora? Fica ligado aí que a gente vai trazer os destaques. O que é notícia na cidade e o que foi notícia durante a manhã de hoje. 10 horas e 58 minutos. Lanterneiro é executado com mais de 10 tiros de pistola na zona centro-sul da capital. A vítima foi encontrada morta dentro, a vítima foi morta, né, foi assassinada dentro do próprio carro. E ele tinha saído para comprar o leite do filho de dois meses. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Olha aí, ó. Olha quem é o homem. Deixou o filho de dois meses. Não acaba aí, não. Na zona sul da cidade a gente vai trazer para você que o Flanelinha também foi morto por outro Flanelinha. Eles estavam brigando por uma vaga e eles acabaram... um acabou matando o outro com uma chave de fenda. Detalhe, o Flanelinha é morto. Estava com uma navalha no bolso. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Olha aí, ó. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado. Briga de vaga. Briga de vaga de estacionamento. É destaque hoje no programa da comunidade. Vamos fazer também um mototaxista. Foi encontrado morto dentro da casa dele, na zona leste de Manaus. Ele apresentava quatro percurações de faca no corpo. As facas foram encontradas dentro da casa dele e os vizinhos disseram que não ouviram gritos durante a madrugada. Essa é a notícia de hoje de manhã que a Meia Chapiama foi lá fazer. Você está acompanhando as imagens da remoção do corpo no momento que aconteceu hoje de manhã. E a gente vai trazer o destaque aqui no nosso programa da comunidade. Tem mais. Destaque do fim de semana. Presta atenção você que está comprando coisa muito barata pela internet. Não vai dar motivo para ser enganado. A gente vai trazer que no fim de semana a polícia prendeu um trio em flagrante. Hoje eles estavam vendendo tijolos pela internet com o preço muito abaixo do mercado e era tudo uma fraude. Eles vendiam muito menos do que o milheiro. São mil tijolos o milheiro. Entregavam muito menos do que a quantidade contratada. E é destaque que a gente vai trazer para você de estelionato pela internet. Fica ligado. 10h59. A gente também vai lá para Alvorada. Vai trazer notícia boa hoje do programa. Tem só espinho aqui não. Tem o nosso na minha casa agora com Emerson Santos. Fica ligado que ele foi lá. Ele vai estar lá na Alvorada. Visitar todo mundo. Comer a comida do pessoal. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que está no programa da comunidade ligado com a gente. Continua ligado. São 11 horas em ponto. Participa. Liga para a gente. Mande sua foto pelo WhatsApp. O Agora desta segunda já começou. 11 horas em ponto. A gente abre o nosso programa da comunidade com notícia de polícia. Fim de semana foi marcado por diversos homicídios. No sábado, um lanterneiro foi executado com mais de 10 tiros de pistola dentro do próprio carro. E na madrugada de domingo, um flanelinha foi encontrado morto no Crespo. Que vai trazer todos os detalhes. Nessa reportagem, estava aqui de plantão no domingo, que vai trazer todas as notícias para a gente. É o Valdir Adriano. Acompanhe. O crime foi por volta das 7 horas da noite deste sábado. Vitor dos Santos Evangelista, de 25 anos, era lanterneiro. A vítima havia saído de casa para comprar leite para o filho de dois meses. Quando ele passava aqui, nesse trecho da rua 2 de Agosto, no bairro da União, foi surpreendido por ocupantes de um carro preto. Um dos homens disparou 10 vezes contra esse rapaz, que morreu na hora. Foram 10 tiros de pistola. O SAMU foi acionado, mas o rapaz já estava morto dentro do carro. No local da execução, moradores não quiseram comentar o fato com medo de represálias. A morte do lanterneiro ainda está cercada de mistério. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investigou o assassinato. E na madrugada de domingo, no Crespo, Zona Sul, um flanelinha foi encontrado morto com perfurações por arma branca na região do pescoço. Nenhum responsável pela morte foi identificado ou localizado. O corpo segue sem identificação no Instituto Médico Legal. Cercada de mistério a morte do lanterneiro, características de execução, a polícia vai ter que investigar. E no outro caso do flanelinha, foi briga por causa de vaga de estacionamento. Isso aqui é o lanterneiro em vida ainda. Esse aqui é o lanterneiro em vida. Briga de... Isso aqui é acerto de contas. Ninguém sabe se foi por causa de carro, ninguém sabe se foi por causa de droga, ninguém sabe. A polícia vai investigar e vai chegar na resposta, na autoria e na motivação desse crime. E no outro caso, já se sabe, estão só procurando quem é o autor do caso do flanelinha. Destaque de polícia no programa da comunidade. E a gente segue com os nossos destaques. Um modo taxista foi encontrado morto dentro da casa dele, na zona leste de Manaus. Ele apresentava quatro perpurações de faca no corpo. E as facas que o mataram, né, junto com, é claro, com o manuseio de uma outra pessoa, estava na casa, toda ensanguentada. A polícia já está mais ou menos com noção do que foi que aconteceu. Amei, Chapiama vai trazer os detalhes pra gente na tela. Amei? Pois é, Márcio, o Eli Coutinho Pinheiro tinha 33 anos e foi encontrado morto aqui dentro da casa onde ele morava, aqui na Rua 4, no loteamento Cidade Alta, zona leste da capital. Ele morava aqui há mais ou menos um ano. 11 horas e 13 minutos, traz pra mim, volta, devolve pra mim, daqui a pouco a Amei vai trazer os detalhes desse caso. O mototaxista foi encontrado morto, os vizinhos ouviram barulhos durante a madrugada. E sabe qual é o outro detalhe que a Amei vai trazer também pra gente? Tinha droga no apartamento. Provavelmente pode ter sido uma briga, uma confusão que deu lá com alguém que estava junto com ele, usando drogas, infelizmente. E ele acabou sendo esfaqueado. E a probabilidade da faca ser dele, ou seja, ela lá da casa dele, ninguém levou faca pra dentro da casa dele, não, pra matar, não. Provavelmente foi uma briga, desencadeou uma briga e aí acabou com o mototaxista assassinado. É destaque que a gente vai trazer já já com a Amei Chapiama. Você que tem do outro lado acompanhando, tá pronto já? Então é agora que ela traz pra gente. Vou olhar aqui, hein? Traz a Amei pra mim, traz a Amei. Fala, Amei. Pois é, Márcio, o Helico Tinho Pinheiro tinha 33 anos e foi encontrado morto aqui dentro da casa onde ele morava, aqui na Rua 4, no loteamento Cidade Alta, zona leste da capital. Ele morava aqui há mais ou menos um ano e, segundo os moradores, era uma pessoa tranquila, saía todos os dias pra trabalhar. Mas essa noite, os próprios moradores aqui da área ouviram gritos por volta de 4 da manhã. Ele teria chegado por volta de uma hora com um homem ainda não identificado. Entrou aqui no apartamento onde ele morava, aqui nos fundos. É possível ver ainda as marcas da violência contra o mototaxista. Lá dentro tem bastante sangue. A pessoa que cometeu isso, trancou a porta e fechou com cadeado. O Eli ainda pediu socorro várias vezes. Os vizinhos tentaram ver o que estava acontecendo, ligaram para a ambulância, mas ninguém veio aqui no local. Hoje, pela manhã, a 30 Cicom esteve aqui na área, teve que arrombar a porta. Foi quando encontraram o mototaxista morto. Ele estava com os pulsos cortados, uma perfuração de faca no pescoço e outra no peito. Nós conversamos com um dos diretores do Sindicato dos Mototaxistas que falou sobre esse caso. Há informações que tinham pessoas em moto, circulando aqui pela redondeza, segundo os vizinhos. E provavelmente, como é informação também que a gente tem, que ele tinha ou mexia com dinheiro, né? Provavelmente, essas pessoas vieram tentar. A gente não tem muita informação detalhadamente. São os vizinhos que passaram informações para a gente quando a gente chegou aqui. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai aguardar a família para a liberação para o velório. O Eli morava sozinho aqui no local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, May Chapiama. O caso é que encontraram, inclusive, drogas também dentro do apartamento dele. A probabilidade dele ter envolvimento com o uso de entorpecentes, até com venda de entorpecentes. O presidente do sindicato estava com muita cautela, muito cuidado para poder dizer, para também não falar, dar informações aí que a polícia, às vezes, mantém em sigilo para poder chegar rapidamente à autoria do crime. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que é mais um caso em decorrência das drogas, do uso da droga, do consumo de drogas, da venda de drogas, já que foram encontradas as drogas dentro da casa do mototaxista, infelizmente. 11 horas e 6 minutos. Olha o que a gente vai trazer para você agora. Presta atenção. Uma adolescente de 15 anos foi estuprada depois de aceitar uma carona de um desconhecido na Zona Oeste de Manaus. Ela estava com outras duas amigas. E, gente, o suspeito chegou a levar também o celular da vítima. Ocorrência do fim de semana. Acompanhe. As três adolescentes, duas de 14 anos e uma de 15, estavam a caminho de casa. De acordo com a vítima, ela e as amigas passavam aqui pela Avenida Brasil, próximo ao mini-shopping da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, quando foram surpreendidas aí pelo motorista que ofereceu uma carona. A princípio, elas estavam relutantes em aceitar, mas devido à insistência do homem, elas entraram no veículo. Esta amiga da vítima disse que ela e outra jovem foram deixadas na avenida, enquanto o homem desconhecido desapareceu com a amiga delas dentro do carro. O criminoso também roubou o celular da vítima após praticar o ato com a jovem. Ele a abandonou no mesmo local do abuso. As jovens pediram ajuda de policias militares que passavam pelo local em uma viatura. Elas foram levadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia, na Ponta Negra, onde foram instruídas a procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os militares fizeram buscas na área para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Agora a polícia vai ter que identificar quem foi esse homem que cometeu esse crime contra a jovem de 15 anos. Agora, detalhe, gente, não dá para pegar carona com quem não se conhece. Não dá para pegar carona, elas poderiam estar mortas. Vejam vocês que grave essa situação. Sabe aquela história de quando a gente é criança, que a mãe diz, não conversa com estranho, não fala com estranho, não vai bater papo com estranho? Aquela história que acontece, a gente precisa obedecer o que a mãe está mandando. A mãe da gente é o nosso manual. Ela sabe como educar. E mesmo que não exista mãe, ou mesmo que a mãe não seja uma boa mãe, o que a gente vê por aí, mãe que bebe, que fuma, que usa droga, que deixa os filhos à mercê aí de estranhos, tem muita informação na internet. Ninguém pode dizer que está mal informado. Ninguém pode dizer que não sabe o que está acontecendo no mundo. A internet está aí, dando satisfações, dando notícias do que está acontecendo, não só aqui na capital, não só no estado, no Brasil e no mundo. Então a gente não pode alegar desconhecimento. Ninguém pode dizer, eu confio no fulano, fulano vai me dar uma carona. O que é isso? Tem que confiar na bondade humana? Não, não tem isso. Não tem isso. Infelizmente, a gente não pode confiar nas pessoas, principalmente se a gente não conhece nas pessoas. Principalmente se a gente não conhece as pessoas. Pelo amor de Deus. 11 horas e 9 minutos, olha o que eu vou trazer para você agora. Nesse mês, mês do Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. E a notícia que a gente traz para você é que uma mulher foi jogada do paredão da Manaus Moderna, que tem aproximadamente 8 metros. E ela foi jogada pelo ex-marido, ex-companheiro, um homem de 54 anos. Ela teve que ser içada com o equipamento do corpo de bombeiros, porque ela caiu de uma altura de 8 metros, acompanhando aí as imagens. Foi uma briga por causa de pensão alimentícia. E, inclusive, a polícia ali das Redondezas informou que já era normal esse casal brigando. Tanto ela quanto o marido, por causa de pensão alimentícia. O homem é Roberto Oliveira, tem 54 anos. Ele aproveitou esse espaço que tem no muro ali da Manaus Moderna e jogou a mulher muro abaixo. Ela quebrou a perna, quebrou o punho também, porque ela deve ter tentado se apoiar e acabou quebrando o punho. Ela foi levada ao hospital para atendimento e ele foi preso em flagrante na Delegacia de Crimes contra a Mulher. Olha só que situação. Olha que situação. Não pode manter esse tipo de convivência com pessoas problemáticas. A mulher, quando sabe que o marido é violento, ela tem que fazer uso da defensoria pública. Vai lá na defensoria pública, ah, eu vou brigar por pensão. Nenhuma mulher tem que ficar lidando com o marido ou com o ex-marido, não. Quem faz isso é a justiça. Quem faz isso é a justiça. Vai até a defensoria pública, a defensoria pública vai promover as ações cabíveis para cobrar a pensão alimentícia. Ele vai ser notificado pelo oficial de justiça. A mulher não tem que ficar lidando com um homem violento ou com um homem que ela já tem toda uma história e um problema de agressão física. Ninguém tem que ficar tratando com um homem sobre pensão alimentícia. Até porque o homem não recebe bem, né? O homem só quer botar no mundo. Muitos homens, obviamente que eu não estou generalizando, que tem muito homem que é honesto, correto. A gente viu aí recentemente uma discussão, inclusive, nacional por causa de pessoal alimentício. Teve muita gente que se manifestou, inclusive mulheres, dizendo que o ex-marido não deixa nada a desejar, não. Mas nesse caso, a gente está vendo aí um homem que simplesmente agrediu, jogou a mulher lá e a mulher saiu com saldo de perna quebrada e punho quebrado. 11 horas e 11 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, olha a notícia que eu vou trazer para você agora. Presta atenção aqui no Chicão. O empresário, Fabián Santos, em contato em um motel no dia 7, deste mês com uma adolescente de 13 anos, foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Ele e a tia da jovem voltaram a ser preso, ou seja, foi determinada pela justiça a prisão dos dois e eles estavam sob monitoramento de turma brasileira eletrônica. Ele já foi encaminhado ao CDPM e a tia da adolescente ainda está na delegacia, mas deve ser levada também ao centro de detenção provisória masculino. Os dois devem ser feminino, ou melhor, viu? Corrigindo aqui, centro de detenção provisória feminino. Ela vai ser levada para o CDPMF, né? E aí eles devem ficar presos por 30 dias, essa prisão pode ser prorrogada. E a justiça pediu que essa prisão fosse decretada para poder garantir, segundo informações do Ministério Público, pediu para o juiz poder decretar a prisão dos dois, porque o Ministério Público acabou investigando uma possível rede de prostituição infantil, já que não era a primeira vez que essa tia estava colocando a menina dentro de um motel com um adulto. Então a gente, com um adulto, ou com qualquer pessoa, a menina tem 13 anos, o estupro é presumido. Não tem esse negócio de ela quis ou não quis, não. É estupro e acabou. E a gente está vendo aí o momento do flagrante, as imagens foram cedidas pela polícia, né? E só para lembrar você que está aí do outro lado, ela tem 13 anos, além de ser um estupro presumido, já era uma adolescente que vinha sofrendo esse tipo de agressão, inclusive na casa dela. Por que ela estava com a tia? Porque na casa que ela morava com a mãe, ela já sofria agressões sexuais, violência sexual. Então o Conselho de Tutelar tirou da guarda da mãe, colocou com parente, que é assim, faz, para o parente poder tentar tomar conta. E infelizmente a tia também a prostituiu. A aliciou. Ela teve que recorrer ao diretor da escola, dizendo que a tia sempre fazia isso. E quando ela se negava a fazer os programas que a tia arrumava, ela apanhava da tia. Então tem duas vertentes aí, independente da vontade dela ou não, a criança não tem, a adolescente não tem discernimento para conceder, consentir uma relação sexual. E o segundo caso é que ela foi até o diretor e reclamou com o diretor. Eu não aguento mais, alguém me socorre. O diretor manteve contato, a direção da escola que ela estuda manteve contato com o Conselho de Tutelar, que por sua vez, manteve contato com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e eles esperaram uma próxima ocorrência para poder dar o flagrante. Tanto na tia que estava no banheiro, esperando que o programa terminasse, olha que loucura, né, cabeça de uma mulher dessa. Imagina tu estar no banheiro, sabendo que lá fora tem um caboclo de 37 anos estuprando a tua sobrinha. O que é isso, né? estuprando a tua sobrinha. Provavelmente o programa custa a sair em torno de mil reais e dentro do carro desse homem foram encontrados 10 mil reais em espécie. Empresário bem sucedido, o empresário que a gente vê nas redes sociais com mancha, provavelmente tem mulher e tudo, e agora foi preso, está no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e a mulher deve ser encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. É assim que tem que ser. Não dá pra sair traumatizando meninas por aí, adolescentes por aí, e simplesmente ficar bem de tomas oleiras eletrônicas em casa, curtindo a vida. Não dá. 11 e 15. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai pro rápido intervalo, e traz pra você que 4 toneladas de drogas, resultado de operações da Polícia Federal de 2017 e 2018, foram incinerados no fim de semana. É já já. Aplausos 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 Aplausos